Aí eu não te amo, eu não te amo Sei que errei, sou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração, amor Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra pra te dizer Se eu fosse você, amor, é voltar pra mim De novo, de um, dois, eu tenho que ser, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora em que você chegar E de novo, eu fico incerto, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora em que você chegar Eita, bagulho! Eu tô gostando desse forro de pé no céu Eu sou mas novo O arroz não A horrível Tchau, tchau